Estamos recebendo aqui no estúdio hoje o doutor Tiago, que é da clínica Revive. E hoje a gente vai falar sobre um tratamento facial impressionante. Eu vi as imagens antes de começar o programa, fiquei assustado, no bom sentido. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, vou descer. É um tratamento anti-age full face, é isso? Isso mesmo. Traduzindo quer dizer o que é isso? É um tratamento de rejuvenescimento que a gente foca primordialmente o tratamento externo da pele do nosso paciente, só que como base a gente foca o tratamento interno também. Então a gente vai estimular o máximo possível, dar subsídio para a pele desse paciente, substrato, suficiente para ele conseguir produzir o produto final, que é nesse caso o colágeno, um novo tecido. Na verdade você promove um trabalho que o organismo mesmo vai te responder, é isso, né? Isso mesmo. A gente vai promover um estímulo, uma indução na renovação celular, na renovação das células do nosso paciente. Isso é um tratamento químico? Isso é um tratamento químico, a gente associa junto a algum, a gente chama de microagulhamento, microestimulações, que vai ocorrer então um desprendimento, então das células mortas, né? E a indução da renovação celular do nosso paciente. E como esse paciente vai estar com a quantidade ideal de suplementação, de proteína, antioxidantes e vitaminas, então a produção de colágeno vai ser inevitável, vai ser exacerbada. E quem pode fazer esse tratamento? Porque eu vi nas imagens pessoas de idade com a face realmente, com muitas sinais de expressões, rugas, enfim, manchada. Quem pode fazer esse tratamento? Olha, esse tratamento que a gente vai mostrar, que a gente está disponibilizando algumas imagens, são pacientes acima de 40, 50, até inclusive algumas de 70 anos. Só que nós não precisamos deixar chegar nesse nível, nesse estágio, para a gente começar a tratar da pele. Então a gente pode estar fazendo algum tratamento preventivo também. Nesse caso, esses pacientes que a gente vai mostrar depois dessas imagens, são pacientes acima de 50 anos. E o que elas queriam era rejuvenescimento facial? Rejuvenescimento facial. E às vezes, muitas vezes, a gente sugere que essa paciente, no mesmo dia que trate a face, trate juntamente o seu pescoço, colo, às vezes mãos, né? Porque sofre também com o processo de envelhecimento. E o resultado é dessa maneira que a gente está vendo mesmo? E rápido. O resultado é surpresente. Gente, eu fiquei impressionado, tem umas pessoas ali que estão completamente enrugadas. Dá para vocês verem isso, porque o nome é esse, é completamente enrugado. E na seguinte, parece que aquilo foi preenchido tudo. Justamente. A gente induziu de tal forma a produção de colágeno, que a pessoa é como se estivesse nascido de novo. A nova pele vai nascer. De escama tudo isso, Thiago? De escama. A gente manda fora, manda embora toda essa pele morta, essa pele envelhecida. Então a pele do paciente está como um maracujá, murjo, né? Então, consequentemente, quando a gente estimula, ele vai novamente se lapidando essa pele e produzindo novos tipos de colágeno. Inclusive, uma das pacientes que a gente vai estar mostrando, é uma paciente que ela tinha feito, passado por um tratamento, uma intervenção cirúrgica. E, posteriormente, ainda houve a necessidade de fazer esse tratamento para melhorar ainda mais a característica da pele dela. Essas imagens que a gente está mostrando, por exemplo, quanto tempo demora para você já ter um resultado, você já ver alguma coisa? O tratamento facial, ela responde de forma muito rápida. Então, em média de 25 a 40 dias, a pessoa, se ela estiver disposta mesmo a buscar esse resultado, ela vai conseguir alcançar esse resultado em menos de 40 dias. Gente, é um milagre. É um milagre da natureza. Isso tudo é estimulando o colágeno, na verdade. Estimulando, a gente induz a renovação celular e, consequentemente, o organismo da pessoa vai produzir colágeno. E você falou que pode ser feito, a gente tem imagens do rosto, mas pode ser feito no pescoço, nas mãos. Isso mesmo, dá para fazer pescoço, colo, mão. E, principalmente, o pescoço e o colo é uma região de difícil tratamento. Então, quanto antes a nossa paciente buscar um tratamento anti-ejo, um tratamento preventivo, muito melhor. Você tocou num ponto interessante, porque eu te perguntei quais as vantagens que as pessoas que a gente vê aí, são todas pessoas com bastante idade. Quais as vantagens de uma pessoa jovem fazer, que você falou que pode ser feito? Quais as vantagens estão para uma pessoa jovem fazer esse tipo de tratamento? A principal vantagem de uma pessoa jovem fazer esse tratamento, qual é? É nunca chegar no estágio que essas pacientes chegaram. Então, é como se fosse uma musculação, é uma ginástica diária, um exercício diário, que é a sua pele, o seu colágeno vai estar sendo exercido, trabalhado. Então, consequentemente, a pele sua vai estar, você vai envelhecer, os anos vão chegar e você vai estar sempre bem. Sempre com a pele jovem, bonita, com um vício, com um brilho, com uma luminosidade. É isso que eu queria saber, quais as vantagens para a pessoa jovem? O que ela vai perceber quando ela fizer isso? O brilho, o vício, a luminosidade, aquela pele, quando ela, por exemplo, faz uma maquiagem, principalmente mulheres, ela vai perceber que a pele dela vai estar muito mais acesa, brilhosa, um vício natural. Às vezes a pessoa está com a pele bonita, mas você vê que é uma coisa apagada. Quando tem vício, tem saúde, você percebe. Isso mesmo, aquela pele hidratada, fica com esse aspecto de pele bem cuidada. Muito bem, como é que funciona para a pessoa fazer esse tratamento? É uma vez só? Quantas vezes tem que fazer? Como é que funciona? Liga mais para uma consulta e aí é caso a caso? A gente tem que avaliar de forma individualizada o nosso paciente. Então, o paciente vai ter que ligar, agendar uma avaliação. Daí, a partir de a gente traçar um plano de tratamento. Então, se a pessoa tiver muito mais flacidez, rugas, linha de expressão, Então, a gente vai acabar aplicando um tipo de protocolo. Se é uma pessoa jovem, então a gente vai usar um protocolo preventivo. Que é diferente. Que é diferente. Então, muito menos invasivo, situações diferentes. E existe a possibilidade de ser executado esse tratamento em todas as idades. Então, a pessoa jovem vai estar sempre bem. Vai estar com a pele sempre bonita. Se é o seu caso, ligue o endereço do telefone da Clínica Revive do Tiago. Estão no vídeo, ligue, marque o seu horário, faça uma consulta e aí depois se define se é o seu caso. Agora, as imagens é uma coisa impressionante. Quanto aos jovens, a gente não tem. Mas as pessoas dessa idade, que isso faz toda a diferença, é uma coisa impressionante. Cada pessoa que eu vi aqui rejuvenesceu no mínimo 15 anos. Ficou com uma cara saudável, sumiu todas as rugas, todos os sinais de expressão. Uma coisa impressionante. Olha, parabéns para você. Eu acredito que todas as pessoas que servem o tratamento devem estar muito felizes. Muito felizes mesmo. Obrigado, Valdeci. E é isso mesmo, como você mencionou, esse tratamento a gente consegue rejuvenescer de 10 até 20 anos. Pelas imagens a gente está vendo. Parabéns, sucesso ao seu trabalho. Obrigado, Valdeci. Clínica Revive acredita que você é especial e por isso traz a inovação em tratamentos personalizados. Alta tecnologia em equipamentos a laser para tratamentos corporais e faciais. A beleza é simplesmente a consequência de bons hábitos e cuidados diários. Venha conhecer e se surpreender com nossos tratamentos e resultados. Revive. Saúde Estética.